Os inimigos estão furtando café no pé aqui na capital, eles não estão perdoando nem as igrejas, viu gente? Nem as igrejas, você tem uma ideia? Nesse fim de semana, o alvo foi uma imagem de Nossa Senhora das Graças, que pertence à igreja de São Cristóvão, que fica na região noroeste. Câmeras de segurança flagraram a ação do suspeito e devem ajudar a polícia nas investigações. Veja comigo. O homem passa em frente à igreja como se não quisesse nada. Em seguida, ele volta e fica encostado na grade que cerca o templo, até o momento que decide pular. Uma outra câmera flagrou o momento em que ele se aproxima da imagem de Nossa Senhora das Graças. Na fuga, o ladrão passou a santa por baixo da grade. Tranquilamente, ele ainda enrolou a Nossa Senhora em uma camisa e depois foi até um amontoado de lixo para pegar uma sacola. Antes de ele fugir, uma mulher passou pela rua, mas parece que ela não percebeu o que estava acontecendo. A imagem, toda em bronze, que mede 80 centímetros, ficava no Jardim da Paróquia de São Cristóvão, instalada em um pedestal. Indignado com o que aconteceu, o Paraco fez um desabafo. É uma imagem que não faz mal a ninguém, não tem valor histórico absolutamente nenhum, o valor é exclusivamente religioso, uma imagem simples. Nós não estamos tendo segurança em lugar nenhum. O ano passado, tivemos vários arrombamentos aqui, tivemos que fechar as portas do subsolo da igreja, colocar mais sensores do alarme para poder ver se inibe um pouco. Há mais tempo, roubavam lâmpadas da rampa da igreja, roubaram as lâmpadas do jardim, que eu tive que tirar todas as lâmpadas. O padre pede ajuda para encontrar a imagem e mais segurança na região. Possivelmente, sejam pessoas que roubam para trocar esses objetos por dinheiro e depois ir comprar drogas. Infelizmente, é a realidade que nós vivemos aqui. Se por acaso alguém ver esta imagem de Nossa Senhora das Graças, que é uma imagem simples, que ficava em cima de um pedestal aqui no Jardim da Frente da Igreja, que pudesse nos devolver e as autoridades que pudessem nos olhar. Nós somos aqui um conjunto IAPI quase que fechado e infelizmente, mesmo aqui, não temos tanta segurança assim. Pois é, lá no IAPI. Estava com dúvida em relação ao local, mas é, nas proximidades do IAPI. Agora, o detalhe é o seguinte, minha gente. Eu quero pedir encarecidamente a essas empresas que são voltadas para a compra de materiais, material pesado, latinha, essas coisas de reciclável. Por favor, vocês virem aí. Ninguém chega com a santa para derreter. Ninguém chega com a santa para derreter. Então, por favor, se vocês chegarem aí, tem que dar um grito num cara desse que estão roubando a igreja, gente. O delegado Murilo Lima está investigando esse caso para pegar as imagens para poder tentar identificar quem é esse cara aí que roubou a igreja. É um...